Música Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mostrar para vocês a peça que a gente vai confeccionar hoje Uma flâmula natalina decorativa Pode ser para o seu ateliê, pode ser para a sua sala de aula Pode ser para presentear alguém, para colocar na cozinha, para colocar em cima da sua árvore de natal Para você enfeitar qualquer espaço seu agora nesse natal que se aproxima Olha que encanto de flâmula Oi pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês os materiais da nossa aula de hoje Vamos utilizar essa caixinha fofurenta de recortes natalinos Que vocês encontram lá no site da Drissol Vou deixar tudo linkado aqui embaixo, não se preocupem O link de todos os materiais utilizados estão aqui para facilitar a vida de vocês Tem palavrinhas, tem flocos de neve, tem sinos, tem presentinhos, estrelas, mini árvore Olha o tamanho desse floco de neve, gente Uma coisa mais fofurenta do que a outra Recortes MDF são uma coisa incrível para que a gente possa trabalhar nas nossas aulas, viu? Muito versátil e fica lindo demais Outra coisa que a gente vai utilizar, que eu já falei outras vezes para vocês Que vende lá no site da Drissol É essa tesoura aqui da Lanmax Maravilhosa, super utensílio Cola instantânea de bico de precisão Meu xodó E os nossos gabaritos maravilhosos Hoje a estrela do dia, né, da nossa aula foi o gabarito M1015 Que é de flâmulas by Denise Saturnino e Drissol Artes Muito top, que a gente fez a nossa base da flâmula Tem o ondulado, tem os tamanhos todos incríveis aqui Tem esses detalhes aqui para colocar na nossa flâmula E o laço babadeiro que a gente fez hoje É o mesmo gabarito da aula passada, tá? É o M910 Maravilhoso, super versátil Hoje a gente fez um outro modelo de laço Então, vocês aqui com esses gabaritos fazem inúmeras possibilidades E aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a nossa flâmula Tem moldezinho para vocês lá no nosso grupo, tá? Com a fotinho bem fofureira do nosso pinheirinho de Natal que eu produzi E também, além disso daqui, a gente utilizou EVA com glitter, ok? Tamanho 1,5 milímetros Pérolas, vários retalhos na realidade que eu utilizei E pérolas de 5 milímetros 10 milímetros e de 3 milímetros Então, agora a gente vai lá para a nossa aula produzir essa fofurice Então, pessoal, vamos começar aqui montando a nossa flâmula Vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? Aí eu coloquei no EVA e desenhei aqui, ó, bem certinho Com o lápis Depois eu virei e fiz a mesma coisa e cortei, ok? Com essa parte anduladinha da parte de fora A parte reta, ó, eu coloquei esses detalhes aqui, ó Encaixei lá e risquei aqui e aqui, ó E aí a gente vai virando e faz a mesma coisa do outro lado, ó Depois é só cortar Eu amo esse gabarito porque ele é muito prático, muito lindo Maravilhoso Inclusive, é o gabarito M1015, tá? Flâmulas da Denise Saturnini e da Drissol Artes Vale muito a pena vocês terem um desse Aí aqui, antes, né, de eu fazer essa colagem Eu vou fazer uma iluminaçãozinha simples Pra nossa iluminação eu vou usar tinta PVA E um pincel, tá? De cerdas macias O que que eu vou fazer? Eu só vou dar uma molhadinha aqui Na tinta mesmo Vou tirar o excesso num papelzinho E aí a gente vai fazer umas batidinhas aqui, ó Com o pincel bem seco quase Só pra dar uma iluminada Na nossa flâmula pra ficar muito mais bonita Né, Natal, né? A gente precisa deixar as nossas peças mais vivas E bem iluminadas Gente, essa flâmula fica linda em portas Em vidros, tá? Dá pra pendurar em cabide também Fica muito legal Dá pra vocês usarem aí a criatividade Dá pra colocar também Num palito de churrasco Num pedacinho de bambu Gente, muitas possibilidades Fica linda, linda de morrer Ó, pronto Já fiz o que eu queria Dar uma iluminadinha Só pra ficar com mais graça A nossa peça Agora a gente vai colar Essa outra parte aqui Vamos dar uma centralizada Ó, deixar bem aqui assim Aí eu vou segurar Vou levantar E vou passar aqui um pouquinho de cola quente Pode ser instantânea Mas eu gosto de deixar já A cola quente ligadinha aqui Que já facilita a minha vida Já colei de um lado Agora a gente vem aqui Levanta E já passa aqui no outro Sem segredo Rapidinho, tá pronta Praticidade da cola quente, né? Olha só que linda Prontinha Agora Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês Que eu fiz esse desenho De um pinheirinho de natal Vou deixar o molde pra vocês Lá nas fotos do grupo, tá? E aí Eu passei o giz pastel Oleoso Nele, tá? Pra fazer o tronquinho Ó, eu cortei o mesmo tamanho aqui Só um pouquinho menor E pra fazer esse detalhe E já passei um giz Vou aproveitar o meu pincel sujo Que já tá Que eu acabei de fazer essa iluminação E vou dar umas batidinhas, ó Eu não vou esfumar Eu vou dar umas batidinhas Pra lembrar o aspecto nevado, né? Que a gente vê muito aí Nas árvores de natal Principalmente as americanizadas, né? E aqui no nosso Pedacinho marrom Eu vou dar uma iluminadinha assim mesmo Ó, pronto Só isso que eu queria Pra deixar isso aqui diferente Agora a gente vai colar o nosso pinheiro Vou passar a cola aqui Vou dar uma centralizada aqui embaixo Onde eu quero ele Ó Aí já vou vir colando o resto E aqui também Olha que bonitinho Que já ficou o nosso pinheirinho de natal Agora O que eu quero mostrar aqui pra vocês Quem assistiu a nossa última aula Eu mostrei Como é que eu pintei, né? A palavrinha feliz natal Eu usei a tinta PVA branca E depois um glitterzinho Dessas de papelaria mesmo E fiz a mesma coisa Com essas palavrinhas aqui Olha que lindo Esse kitzinho aqui Como eu mostrei lá no início Dos materiais pra vocês Vem de lá na Drissol também São recortes em MDFs natalinos Então tem vários kits de palavrinhas Tem arvorezinhas de natal Estrelas, sinos Presentinhos Cinetas Olha, floquinhos de neve Muita coisa fofa Super versátil Eu adoro essa caixinha E sem contar Que vem nessa caixinha Toda fofa, né? Então o que eu pensei? Pensei em a gente montar Nossa árvore Com esses detalhes, tá? Tô utilizando a cola instantânea De bico de precisão Que vende lá no canal da Drissol É só vocês procurarem Por cola instantânea Que vocês já vão encontrar Vou colocar a nossa estrela Aqui no topo Olha que gracinha E aí essas palavrinhas Eu vou espalhá-las por aqui Pra vocês verem como é que vai ficar Certo? Tchau! 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 pessoal, olha que gracinha que ficou a nossa árvore eu estou apaixonada aí aqui ó, a gente vai fazer um laço agora também, já deixei esse aqui montadinho utilizei nosso gabarito laço de natal que é o M910 já usei ele na aula passada também, a gente fez um lacinho com botinhas agora a gente utilizou ele mais simples, bem fofurento e aí eu já deixei esse aqui montado mas vou montar um outro com vocês agora para que vocês vejam a facilidade desses laços peguei aqui um EVA liso, vermelho fiz ele maior aí a gente vai juntar aqui aí a gente vai pegar aqui o de glitter, o de glitter como ele demora às vezes mais um pouquinho para colar vou usar a cola quente aí a gente vai fazer a mesma coisa vai juntar aqui as pontinhas vai dar uma seguradinha aí agora eu vou passar a cola na amenda de trás cola quente cuidar com os fiapinhos vamos colar aqui em cima já faz toda a diferença, né? aí vou pegar aqui o nosso retângulo e a gente passa aqui por trás passa no meio, dá uma puxadinha para ele ficar mais bonitinho aqui atrás a gente já dá o acabamento aí aqui a gente já pega o nosso parte de trás aqui eu passei o giz pastel oleoso também e já a gente já coloca ali em cima e tira os fiapinhos também aí já temos os nossos dois laços pronto deixa eu tirar só olha que graça que está ficando aqui no nosso gabarito tem esses dois detalhes da flâmula, tá? eu escolhi usar o arredondado hoje e ó tá aqui tá? bem fofurento passei só o giz pastel também e agora eu quero passar aqui vou colar ele no EVA glitter branco não precisa ser com glitter mas eu tinha um pedacinho aqui bem bom que vai dar bem certinho para o que eu quero fazer tá? para a gente dar só um detalhe assim para chamar mais atenção ainda nos nossos na nossa flâmula ó colei aqui e aí eu vou fazer um acabamento com a nossa tesoura de escalope lá no site da Drissal também tem vocês encontram como tesoura de picotar, tá bom? ó ela faz esse detalhe escalope que a gente ama é só passar ela em volta não tem segredo deixar uma bordinha acompanhar aqui o corte da tesoura essa tesoura é um ótimo investimento eu sei que eu já falei em outro vídeo dê uma procuradinha lá no site ou também a gente vai deixar o link para vocês aqui descrito embaixo no vídeo aproveitem e façam a compra dessa tesoura babadeira vocês não vão se arrepender tá? ela é incrível de verdade e aí a gente faz muitos acabamentos com ela a gente utiliza ela para tudo ela dá um ar assim mais sofisticado nas nossas peças aí agora a gente vai colar ela aqui para dar o detalhe da nossa flâmula olha que linda, gente então a gente vai colar aqui, ó a parte da frente né? vamos deixar aqui uns dois dedos mais ou menos vamos colocá-la dois dedos aqui e dois dedos aqui a gente passa a colinha aqui só embaixo tá? aí a gente vai virar vai passar aqui uma colinha só na pontinha também e vai deixá-la mais erguidinha para que aqui a gente possa passar depois uma varinha pode passar o palito de churrasco o que a gente preferir ó aí ela vai ficar assim e aí a gente vai colar os nossos laços aqui para dar o acabamento para a nossa flâmula olha que luxo centraliza aqui ai gente que coisa mais linda olha isso que tudo que tudo nossa flâmula maravilhosa aqui no meio dos nossos laços eu vou colocar duas pérolas que eu tenho maiorzinha aqui de 10 milímetros que vai dar todo um charme também muito luxo porque essa época do ano precisa e merece na nossa árvore também eu vou colar umas mini pérolas pequenininhas assim só para dar um um charme nas nossas pontinhas são pequenininhas mas elas vão fazer toda a diferença na nossa peça olha só gente que lindeza e não satisfeita aqui nesses meio olhinhos assim da nossa flâmula eu vou colocar uma meia pérola também mas aqui eu tenho umas aqui meio vermelhas elas que eu vou usar aí você usa o que você tem em casa se tiver branca coloca branca se tiver um outro tom de verde aí vocês usem aí a imaginação de vocês o material que vocês tiverem em casa ai Carla mas eu não tenho meia pérola não faz mal tem botão utiliza botão tem strass se mesmo assim não tiver nada faz uns pontinhos brancos com a tinta já vai ficar coisa mais linda o que mais importa na minha opinião é que a gente faça peças que façamos assim com amor que as pessoas vejam que a gente trabalhou com amor que vão decorar nossa casa que vão decorar a casa das nossas clientes o nosso estabelecimento de trabalho né que são lugares que a gente frequenta todos os dias e que na minha opinião tem que estar cheio de amor né faz toda a diferença tô aqui separando vocês estão vendo que eu tô tirando e colocando que tem algumas de tom diferente porque a gente deixa tudo meio bagunçadinho gente eu amo Natal por isso que as peças que eu tô trazendo pra vocês agora são todas natalinas e também porque lá no site da Drissal tem muita muita opção pra vocês produzirem agora no Natal tá tem muito gabarito legal tem ideias incríveis pra gente fazer muita coisa mesmo assim inovar né pegar por mais que seja uma ideia que ah muita gente já fez flâmula Carla sim mas a gente sempre tem uma ideia diferente né graças a Deus todos nós temos muitas opiniões diferentes somos pessoas que trabalhamos com cada um com seu estilo então a gente pode abusar aí da criatividade e criar coisas incrivelmente lindas gente eu tô apaixonada tô muito apaixonada mesmo pela nossa fâmula olha só que coisa mais linda coisa mais rica e aí a gente pode pendurar tem até aqui um exemplo de um palitinho de churrasco olha que coisa mais linda amarra dois fiozinhos e pendura olha uma lindeza né e é isso pessoal eu espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje um beijo no coração de vocês Deus abençoe muito não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa aula e o que vocês querem ver aqui na próxima aulinha tá bom um beijo tchau 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 tchau